E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs! Bem-vindos a mais um vídeo do quadro Melhores Quadrinhos do Bimestre, meses de janeiro e fevereiro de 2023. Eu sei que muita gente gosta desse quadro do canal, porque é basicamente um resumão das minhas melhores leituras desses dois últimos meses. Lembrando vocês que várias dessas publicações que são mencionadas nesse quadro do canal acabam entrando para a lista de melhores do ano. Então, vale a pena vocês darem chances para essas publicações. Eu vou deixar tudo devidamente linkado aqui na descrição desse vídeo. Então, se você for fazer essas comprinhas, façam aqui pelos links do canal, beleza? Lembrando mais uma coisinha. Todos esses materiais têm resenhas específicas aqui no canal Central HQs. Aqui eu simplesmente vou mencionar elas de forma genérica. Caso você busque uma informação mais detalhada com relação à arte, o roteiro, o que tem de positivo e negativo na publicação, recomendo você assistir o vídeo específico de cada uma dessas publicações, beleza? Vamos iniciar aqui, galera, com o material Raiz Amarga, volume 1, Negócios de Família. Publicação vencedora de dois prêmios Isers, material da Alta Geek. Basicamente e resumidamente, nós vamos ter aí Heróis Negros contra Monstros Racistas. É uma grande alegoria aí em relação ao racismo lá nos Estados Unidos, onde uma família já combate diversos monstros ao longo aí das décadas. Publicação que vale a pena você conhecer. Rochark, volume 1 e volume 2, maxissérie em 12 partes, que estão compiladas nessas duas edições da Panini, com roteiros de Tom King e arte de George Fornes. O Tom King, ele vai utilizar a ideia, a representação, né, do que foi o Rochark dentro da série O Otman, para criar uma série aí de investigação criminal, assassinato, política, conspiração. É um trabalho realmente de bastante qualidade e com uma arte foda do George Fornes. Fica a dica dessa publicação, que não tem uma relação direta com o Otman, mas traz aí essa representação, esse ideal, né, pelo qual o Rochark lutava. O próximo é Crise nas Infinitas Terras. Sim, meus amigos, eu reli essa grande saga DC Comics, de George Pérez e Marvel Wolfman, uma edição da Panini cheia de extras, que complementam muito bem essa grande saga. E eu reli justamente por um novo quadro do canal, onde eu pretendo resenhar todas as grandes sagas Marvel e DC Comics. Então fiquem ligados aí, que em breve já vai ter da Marvel também. E galera, é uma edição realmente muito legal de ler, não ficou datada. O Marvel Wolfman demonstra um grande conhecimento do universo DC, traz personagens obscuros, dá fim a eles, inclusive. Tem toda aquela destruição, batalhas épicas, uma coisa realmente magnânima, né. E a arte do George Pérez, que realmente era o único artista com capacidade para fazer, né, essa grande saga, que foi um grande marco, não só dentro da DC Comics, mas também dentro do gênero de quadrinhos de super-heróis. Corazon Parte 3, de Dan Borges, quadrinho nacional que vai fechar a minissérie em três partes, onde nós temos o sumiço do filho da protagonista, que passa a viver depressiva, em luto, realmente a tristeza dela transmite para o leitor, né. Ela, obviamente, tenta fazer buscas para localizar o filho, mas passa-se tempo, a polícia parece também não ter muito interesse na investigação, até que ela reencontra as suas forças para partir numa jornada de vingança. E aí, meus amigos, você vai ter muita violência dentro desse quadrinho, uma história que consegue fechar muito bem o drama dessa mulher que acabou tendo o filho sequestrado, e aí você precisa ler para saber mais detalhes. É um quadrinho nacional realmente bem bacana, que já entrou para a minha lista de melhores do ano. Drácula de George Bass, da Risco HQ, a melhor adaptação que vocês vão encontrar da obra literária de Bram Stoker para os quadrinhos. A arte é foda, os textos são fluídos, você não consegue parar de ler a publicação, os enquadramentos, a paginação, tudo realmente funciona muito bem com o lápis ali do George Bass, que faz realmente um trabalho de excelência nessa publicação, tanto que esse material ganhou a nota 10 e com certeza vai estar para a lista aí de melhores quadrinhos do ano. As Mil Caras de Jack o Estripador, publicação da editora Figura, trazendo Antônio Segura e José Ortiz, que faz um trabalho artístico que meus amigos, sério, esse compilado de histórias de terror que são inspiradas, né, na figura do Jack o Estripador, nos crimes que ele cometeu, realmente são muito legais, são histórias criativas, bem fechadinhas, e particularmente eu achei todas muito, muito boas, tanto que também ganhou a nota 10 aqui no canal. Estranhas Aventuras, volume 1 e volume 2, da editora Panini, compilando a maxissérie em 12 partes, escrita por quem? Tom King, arte de Mitch Gerardes e Ivan Docky. Nós temos aí uma história do selo de C-Black Label, então não pertence à cronologia normal da DC Comics. Adam Strange precisa responder por crimes de guerra. A sua segunda casa, o Planeta Han, acabou sofrendo uma invasão alienígena e o Adam Strange conseguiu responder e espantar esses alienígenas invasores. Mas será que durante, né, essa guerra, ele não cometeu excessos, crimes de guerra? E aí que entra uma grande investigação dentro do Planeta Terra, ele retornou pra cá, tá lançando um livro, todo badalado, acontece um certo assassinato, quando um dos leitores começa a questionar ele sobre esses eventuais crimes de guerra e assim por diante. E nós vamos ter, então, o Senhor Incrível numa investigação realmente muito interessante, um coprotagonismo também da mulher do Adam Strange que funciona realmente muito bem dentro da história, mas uma publicação que ganhou a nota 10, fica a dica, sem dúvida, um dos melhores materiais da DC Comics dos últimos anos. Conan Ocimério, edição definitiva volume 3 da editora Pipoca e Nankin, que tá trazendo aí as histórias produzidas pela Glenar em relação ao Bárbaro. São selecionadas algumas equipes criativas que vão escrever determinados contos, adaptações, né, da obra literária de Robert Howard. E eu realmente gostei desse volume 3, eu acho que ele se destaca em relação ao primeiro e ao segundo volume, tanto na parte artística como no roteiro, então é uma coleção que eu acho que vale a pena vocês conhecerem, até pra mostrar ali versões diferentes da que a gente está acostumado habitualmente em relação ao Simério. Então fica a dica dessa publicação. Corto Maltese, uma balada do mar salgado, trazendo a primeira obra de Hugo Pratt em relação ao seu personagem mais conhecido. Publicação da editora Trem Fantasma que promete trazer toda a coleção aí de Hugo Pratt em relação à série Corto Maltese. E essa primeira edição já mostra ao que veio, realmente é um trabalho muito interessante, com várias reviravoltas dentro da trama, atiça a curiosidade do leitor pra saber mais sobre esses personagens. E olha só, galera, é uma publicação que eu dei a nota 9, mas ainda teremos outras edições que conseguem ter uma qualidade artística e também de roteiro ainda melhores. Então fica a dica desse material pra vocês. Realmente vale a pena vocês inclusive fazerem a assinatura aí da publicação do Corto Maltese por Hugo Pratt dentro do site da Trem Fantasma. O link vai estar na descrição desse vídeo. O próximo é Machado de Assis Contos Adaptados da Editora Tesla, um quadril nacional que funciona tanto em roteiro como em arte. São três contos que vão trazer uma adaptação de obra literária do Machado de Assis, mas não de forma fiel. Eles, na verdade, vão criar outras histórias, mas respeitando ali o cerne, a ideia original da obra literária do Machado de Assis. Galera, é um quadril nacional que realmente me surpreendeu e eu acho que vale a pena você conhecer. As Esculturas Sem Cabeça, a mangada é a editora Pipoca e Nankin, escrito e desenhado por Junji Ito, compilação de histórias de terror. E, galera, se você gosta do gênero, gosta do estilo artístico e também de escrita, de narrativa do Junji Ito, vale a pena esse encadenado, assim como outras compilações da editora Pipoca e Nankin, The Vier, JBC, Dark Side, porque realmente demonstra toda a criatividade do Junji Ito que não se repete nesses contos. Ele pega coisas munganas, coisas pequenas, algo que vai trazer um horror para o leitor. Então, ele consegue cumprir esse papel. Então, fica a dica desse material para vocês. Juiz Dread Essencial, volume 4, Necrópole da Mythos Editora, trazendo os criadores do personagem John Wagner e Carlos Esquerra em uma história realmente muito bacana desse anti-herói britânico. Basicamente, nós temos as irmãs-morte, parentes, né, dos juízes negros. Eles acabam invadindo Mega City 1, começam a corromper a polícia e causar grandes danos. O Juiz Dread acaba se exilando também, aí um cone dele acaba assumindo as rédeas, o que não vai dar bom, né, e ele precisa retornar agora e colocar os pingos dos is, frear as ações das irmãs-morte. É uma publicação realmente bem legal, funciona do início ao final, então fica a dica desse encadernado para vocês. Cidade das Lápides, mais um mangá de Jujito, publicação da editora Pipoca e Nankin. Assim como as esculturas sem cabeça, você vai ter um compilado de contos de terror um mais criativo que o outro. Obviamente, há uma variação na qualidade, tem algumas que tem um final meio é, né, mas geralmente são histórias que divertem, né, onde o Jujito consegue transmitir todo aquele terror ou até mesmo a escatologia, um nojo que você vai ler em determinadas histórias. Então, é uma publicação que eu também acho que vale a pena você conhecer. se você já tem outros trabalhos do Jujito e gosta do estilo dele, vale a pena vocês também terem esse material na sua coleção. Lazarus, volume 4 da editora Devir, publicação que vai contar com Greg Ruka e Michael Lark. Nós temos ali um futuro distópico onde a Forever, que é a protagonista da história, ela vai entrar numa missão em campo. Há uma disputa entre famílias. Eu já resenhei as edições anteriores, você precisa necessariamente ter lido elas para chegar nesse ponto, mas é uma história realmente bem violenta, com traições, conspirações, o chefão, né, da família que a Forever trabalha, ele foi envenenado e precisa buscar uma cura. É uma edição caprichadíssima, tanto em roteiro como na arte do Michael Lark, que já fizeram dupla em Gotham Central, que está saindo no formato Omnibus pela editora Panini. Então, vale a pena. O amante de Lady Frankenstein, dos argentinos Hernan Migoya e Patrícia Breccia, sim, a filha do grande Alberto Breccia e irmã de Henrique Breccia. Nós vamos ter aí uma mistura de inspirações de duas obras literárias, uma delas, obviamente, é a do Frankenstein, onde nós vamos ter uma mulher que acabou se casando com o doutor Frankenstein, o seu primo, mas ele não dá atenção para ela, ele está preocupado mais nos seus experimentos, só que as coisas acabam saindo de controle. É uma publicação que vai trazer violência, cenas de nudez, palavreados chulos, e eu particularmente gostei bastante da forma que o Hernan acaba contando essa história, uma coisa mais clássica, vintage, e eu acho que funcionou muito bem dentro dessa publicação, então eu acho que vale a pena você conhecer. As Escapadas do Senhor Lopes, mais uma publicação da Risco HQ, que entrou com três obras desse quadro aqui do canal, realmente o catálogo da editora está bem interessante, quadrinho argentino de Carlos Tríon com Horácio Altona, nós vamos ter um compilado de histórias curtinhas, de cinco, seis páginas, que vão trazer uma grande crítica à ditadura militar argentina, à repressão, à liberdade de expressão, mas de uma forma mais subliminar, vamos acompanhar o Senhor Lopes, que é um homem comum, pau mandado da mulher, diga-se de passagem, meio que oprimido, entre aspas, dentro do seu trabalho, um cara mais introspectivo e tal, e quando ele atravessa a porta de um banheiro, ele se vê em outra realidade, algo que dá maior liberdade para ele, onde ele pode fantasiar e assim por diante, até que ele retorna ao mundo real e vê que as coisas não funcionam bem assim. É realmente um material muito bacana, galera, quase ganhou a nota 10 aqui no canal, então eu acho que vale a pena vocês conhecerem esse material que é considerado um dos grandes clássicos argentinos. Rain, da editora Devir, a adaptação de um conto de Joy Hill, filho de Stephen King, conto que se chama Chuva. Temos aí uma história em que começa a chover agulhas e essas agulhas elas descem em tamanha velocidade que matam as pessoas, animais, enchem as casas, as árvores, o chão de agulhas e nós vamos ter a história de uma garota que acabou perdendo pessoas muito próximas e ela quer encontrar o pai dessa namorada, só que ela precisa seguir numa jornada onde ela vai encontrar determinados desafios. É uma história realmente bem legal, tem ali algumas ressalvas que eu acabei fazendo quando eu falei dessa publicação aqui no canal, mas ainda assim eu acho que o todo funciona bem, então merece entrar para essa minha lista. E finalizando esse vídeo, resenha que eu soltei ontem, inclusive, Murder Falcon, o Falcão Matador de Daniel Warren Johnson, mais uma publicação da editora DeVir, material de volume único que vai trazer uma história básica, mas que traz um final realmente bem comovente, um final forte, onde nós temos um músico que descobriu uma doença grave e ele parou com a sua banda que estava começando a fazer sucesso e aí que surge o Falcão Matador, que é um ser de outra dimensão que vem proteger o planeta Terra dos monstros que estão invadindo. Quando ele toca a sua guitarra, o Falcão Matador surge e aí ele vai solando e vai ganhando mais poder para poder combater esses monstros e ele vai acabar se reunindo novamente com a sua antiga banda e aí eu não posso falar mais senão vou estragar a surpresa para quem for ler esse material que eu indico para vocês. Ao contrário da maior parte das publicações que você tem ali uma história sensacional e o final meio é, esse daqui não, ele vai trazer uma jornada legal, divertida, nada demais, com a ideia do poder do metal, só que a conclusão ela sobe ainda mais de nível. Então realmente é um material que eu acho que vale a pena vocês lerem. Então é isso daí galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.